Eu não entrei na vida pública para enriquecer, para virar pecuarista ou para ter casa em Angra dos Reis, como o ex-governador Sérgio Cabral tem. Não foi para isso. Eu acho que estranho hoje é quem entra na vida política e enriquece. Quem entra na vida política e vira fazendeiro. O salário, meus deputados, é de 15 mil reais líquido. É um excelente salário se comparado a salários de várias categorias. Agora, ninguém enriquece, fica rico, viaja para Paris ou compra vários bens ganhando 15 mil reais por mês. Se enriqueceu na vida política com 15 mil é porque roubou, é porque é ladrão. Isso eu não sou. Eu vivo só desse salário, eu tenho dois filhos, eu tenho pai e mãe que eu sustento. E eu resolvi pegar a minha vida e dedicar a quem mais eu devo, que são meu pai e minha mãe. Eles eu devo muito. Meu pai e minha mãe são aposentados, estão sem salários nesse momento. Meu pai tem duas doenças graves, meu pai tem demência e tem câncer. Enfim, estou tendo que falar isso aqui porque tenho vida pública, mas eu acho que tenho que responder. É justa a tua pergunta e parte considerável do meu salário. Para pagar o aluguel deles, para pagar plano de saúde deles e o medicamento que eles precisam. Não precisa ficar, eu não preciso ter bens. Eu vivo de aluguel, eu não preciso ter bens para ser feliz. Preciso de muito pouca coisa para viver, graças a Deus. E entrei na vida política por causa da luta política, pelas coisas que eu acredito. Não entrei para ter bens, não entrei para enriquecer. Muita gente entra para enriquecer e muita gente acha estranho alguém não enriquecer na política. É uma pena, porque a política é um lugar para mudar a vida, não minha, mas das pessoas que mais precisam. Um minuto.